A cascavel tem uma outra tática de defesa também. Ela solta como se fosse um líquido, um pouquinho só, mas é muito fedorento. E é uma tática também, uma glândula de cheiro que quando ela espirra, deixa o predador meio que atordoado pelo cheiro. E aí eu estava chegando perto aqui e deu para ver ela esguichando. É, sai como se fosse um sprayzinho, assim. Oi? Não, não. Não, não é urina. É uma glândula de cheiro, ela tem isso justamente para poder fazer esse tipo de tática de defesa, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.若ne. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL